Fala! Pessoal! Tudo legal? Au-au! Bom, galera, nós estamos invadindo o canal, ó. Ó de quem? Nós de quem? Pim-pi-pi-kale! Porque vocês gostam muito de desafio no canal e hoje tem mais desafio no canal. O desafio no canal de hoje é quem pegar mais rápido ganha. Gente, como vocês sabem, calma, esse daqui é um petisco deles. Como vocês sabem, a gente tem uma portinha, ó. Ó, meu Deus. Que... É a passagem secreta deles. É a passagem secreta. Eles não precisam bater na porta pra passar. A portinha fica ali, eles passam a hora que querem. Ei, não se estoura o negócio, cara. A gente fez uma porta falsa com alguns buracos. E o que a gente vai fazer? Picles? Não! Ei, você já quer comer a porta, cara. Imagina o biscoito. A gente vai ficar passando o biscoito pelos buraquinhos de uma forma bem rápida. Igual... Já viu aqueles brinquedinhos de bate-bate que você tem que fazer? Ah, do sapinho. É, então, a gente vai fazer assim, ó. Pelos buraquinhos. Primeiro a gente vai fazer com um, depois a gente vai fazer com outro. E vocês vão julgar aí quem conseguiu ser mais rápido. Quem pegar mais o biscoito vai ser mais rápido, né? É isso aí. Então deixa eu mostrar pra vocês como é que vai funcionar. Chama eles aí pra eu poder fechar. Pimpim, vem cá. Vai lá, picles. Ó, picles. Ó, picles. Agora mostra aqui a portinha. Olha ali a portinha. Calma aí. Eu vou ficar aqui na altura deles. Pera aí que eu vou partir o biscoito em dois pra gente poder dar... Eles já estão espertos, hein? Ó, quem pegou? Eu não sei, os dois estão na frente aqui. Fim de cima, hein, ó. Eu tô filmando, pera aí. Agora vai. Gente, eles estão... Ó, alguém pegou. Foi o pimp. Foi o pimp. Então vai funcionar dessa forma, gente. A gente vai ter que fazer de uma forma pra ser justo que seja a mesma quantidade de tempo no buraquinho. Não pode, por exemplo, pro picles... Não, 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 não. E pro pimp, entendeu? Então primeiro a gente vai fazer um, depois a gente vai fazer outro e depois a gente vai fazer os dois. Depois fechada? Combinado. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos dividir o biscoitinho pra gente... Eita! Meu Deus, olha o que tá acontecendo. Tá destruindo o negócio, gente. Eu vou fazer aqui e a gente volta pra testar com eles. Vamos lá. Eu tô aqui, ó, com o pimp, tudo pronto. Eu tô aqui preparada aqui atrás. A Rê tá com os biscoitinhos. Cada cachorro vai ter dois minutos. Vamos ver quem consegue pegar mais biscoitinho. Vamos lá? Pera aí, ainda não. Deixa eu separar mais um biscoito que vai... Calma aí. Calma aí, senão tu vai furar o negócio. Pera aí. Vem pra cá, pimpão. Chega aqui, chega aqui. Então, ó, gente, cada cachorro tem dois minutos pra ver quantos biscoitinhos eles conseguem pegar, né? É isso aí. Então, pera aí, deixa eu ajeitar aqui que aqui soltou. Não sei o que que... Conseguiu aí? Já foi. Um, dois, três e... Valendo! Aí, pimp. Já pegou um, foi esperto. Já pegou um, foi esperto. Já, mas já ele comia. É, mas tem que ir uns dois minutos. Quase. Meu Deus, ele tá furando. Pera aí, pera aí, pause. Pera aí, pause. É a fraude. É, pimp é que tentou invadir o negócio. Pimp tentou invadir, mas estamos com um minuto e um biscoito, é isso? É isso aí. Olha, vamos ver agora, então. Vamos continuar que ele tem mais direito a um minuto, certo? É isso aí. Vamos lá, pepão, mais um minuto. Pode? Pode. Acho que ele não viu o biscoito. Aí, pimp, aqui, ó. Agora ele viu. Ó, pegou outro, cara. Ele é muito esperto. Eu vou continuar aqui pra ele não ser justa com o tempo. Conta, conta. Falta 15. Não, não pode invadir, não pode invadir. Não pode. Vai ser finalizado se invadir, hein? Ai, pegou. Pegou nos 55 segundos. 1,55. Acabou? Acabou. Então, peraí. Deixa eu fechar aqui. Já foi, pimp, vai pra cá. E aí, a gente vai fazer com o Picles, certo? Vamos lá. Então, o Picles chegou a 3. Isso. Então, beleza. Estamos agora aqui com esse cara, o Picles. Ele tava dando uns chorinhos que ele queria participar da brincadeira. Pode botar o biscoitinho. Pode botar o biscoitinho. Gente, o Picles tava chorando que queria participar da brincadeira. Agora é a vez dele. Agora quem eu acho que vai dar uns chorinhos é o Pimp, né? Mas depois os dois brincam juntos. Então, dois minutos pro Picles. Vamos ver se ele... Eu acho que ele vai destruir de primeiro. Mas eu vou tentar segurar com um dedo e com outro. Vamos lá, então. Um, dois, três e... Vai bem, meus ferroa. Pode? Pode, já tô contando. Ele pegou, eu vou ser justo. Ele pegou, eu vou ser justo. Pegou. Ele pegou, peraí. Ele pegou. Tá aí contando ou tu pausou? Tô não, tô contando. Ele tá comendo ou tá valendo. Ih, meu Deus. O Picles vai destruir tudo. Fala. Fala, o tempo do Picles. Chega. Estamos aqui, já reconstruímos a brincadeira, né? Porque o Picles invadiu. Os dois, quando deu um minuto, invadiram a brincadeira. É, eles não querem saber, não. Então, vamos tentar aqui pro segundo tempo. Eu vou fazer uma barreira aqui com a mão embaixo. Vamos ver o que que vai dar. Tá tenso. Segundo tempo de um minuto pro Picles. Por enquanto, o Picles ganhando de três a um. Então, vamos lá. Tá aí, mas dá tempo, dá tempo. Calma aí. Um, dois, três e... Pode, ele vai com tudo. Esquece. O Picles destruiu a brincadeira. Olha aqui a Renata aí, ó. Gente, o Picles destruiu a brincadeira, cara. O Picles foi desclassificado. Meu Deus do céu. O Picles está desclassificado. Vamos tentar a última vez? Então, vamos. Vamos contar o segundo tempo dele? Não deu nem 15 segundos nesse, gente. Espera aí, vamos tentar. Tô aqui com o Picles. Vamos pra terceira tentativa. Ele já tá frenético. Ele vai invadir de uma vez só. Tu vai ver só. Um, dois, três e... Pode ir. Aqui, aqui. Ah, ele pegou. Mas eu deixei fácil. Aqui. 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 Ah, ele pegou mais um. Pegou tudo. Já tá três a um aí. Três a três. Gente, peraí. Falta... Ah, ele pegou meu dedo. Cocô. Vai no vasão. Ih, invadi. Meu Deus, ele tá pegando o saco. Peraí. Rebelião na brincadeira. Ah, peraí. Olha ele aqui, gente. Ai, Picles. Invade, meu Deus. O meu Deus, invadiu. Destruiu. Tá tentando roubar o saco aqui dentro, gente. Tá difícil. Tá difícil. Tô filmando aqui, ó. Ó, deixa eu abrir aqui. E aí, seu safado. Posso abrir? Peraí, deixa eu tirar minha mão. Pode abrir. Gente, Picles destruiu a brincadeira. Eu acho que a gente tem que fazer essa brincadeira com coisa mais duro. É. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Sei lá. Só se a gente ficasse a própria portinha deles. Uma madeira. É. Olha, por destruição da brincadeira, vamos dar como empate. É um empate, mas eu desclassificaria o Picles. Mas tudo bem. Você desclassificaria o Picles. É, ele destruiu o negócio. Ele destruiu, ele avançou. E ele tá tentando. Vem aqui. Olha só. Ele sabe que o biscoito tá ali, ó. Nossa, ele vai pegar, hein. Ele tá tentando pular ali pra pegar. Ele é ninja. Ele é ninja. Ele tá dando um jeito de... Vou pular ali pra pegar. Bom, gente. Em função de destruição da prova... Vem, meu pau. Botem aí se vocês acham que a gente deve dar o prêmio pra um dos dois. Ou se a gente deve elaborar melhor a prova. Pra poder conseguir fazer numa coisa mais dura. Que eles não consigam passar. Pra... Eu acho que até a portinha deles eles destruiriam. Acho que sim. Então votem aí quem vocês acham que merece o prêmio. Do quem pegar ganha. Ou se nenhum merece o prêmio. Os dois já ganharam o prêmio, né. Porque os dois já pegaram vários pedaços de biscoito. Porque esse biscoito, ó. Eles comeram três cada um. Eu tô pegando o espelho, ele olhando lá. Eu dividi o biscoito em três, né. Então, como se eles tivessem pegar um biscoito cada um. Bom, e votem aí se tem que ter uma revanche ou se alguém ganhou. E galerinha, não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal.